Nesta resenha você não pode voltar Vamos refletir um pouquinho aqui com o Jalsinha, aqui no Nascimento Feliz Ano Novo, hoje é o último dia do ano Vamos fazer uma reflexão da nossa vida O que foi ser da minha rapidinho pra vocês Foi um ano muito positivo Mas teve pontos negativos, mas que dá pra superar Certo? Primeiramente, quem me acompanha, quem me segue O Nascimento da minha filha Valentina, né cara? Uma benção, o Papai do Céu abençoou Criancinha linda, cheia de saúde Fechei minha conta, bonito, obrigado Papai E agradecer meu bebezinho, cara Felicidade pura Em segundo lugar, uma empresa que a gente tá vivendo Da nossa empresa, que a gente tá no crescimento Uma pequena empresa ainda, mas na luta Pra que você torne uma grande empresa Não é fácil, tu tem aqui, ó Trabalhar Mas o mais importante é o que? Eu não tenho patrão Patrão sou eu Então, obrigado Estou aí na luta Já no terceiro ano Aí você tem que olhar Olha pra trás Como você começou e como você está agora Poxa, bacana Já tem muito investimento Muito crescimento Então, positivo também Certo? Roda de samba, resenha de malandro Isso aqui, meu irmão Sem comentários Isso aqui, sem comentários Sabe da minha luta aí Tô desde 2014 aí Certo? Correndo atrás Ganhou o formato Esse ano também Ganhou o formato Roda de samba, resenha de malandro Aquele cara Que é o Jocinho Que reúne a galera De todo canto desse Brasil Em prol do instrumento Cavaquinho Pra se divertir Então ganhou o formato A prova disso Que eu já Arrumei patrocínio Pra roda de samba Já pra esse ano Pra comemoração Dos 10 anos Da roda de samba Resenha de malandro Já tem patrocínio Do Cavaquinho E vem patrocínio Bom, eu não vou nem falar muito Porque senão Não pode contar Mas, ó A roda de samba 2024 Está prometendo Já tá com data marcada Local já Reservado Dia 16 Do 11 De 2024 Nós vamos estar comemorando Os 10 anos Da roda de samba Resenha de malandro Obrigado a todos Que fazem parte Da diretoria Todos que aí estão Não é só a gente do Rio de Janeiro não A gente sou De todo canto desse Brasil Certo? Isso aqui também É uma vitória Uma vitória Desse ano de 2023 Obrigado Aí tem algumas coisas Que acontecem na vida A gente não só tem vitórias Tem coisas que a gente Tem que colocar assim Como faz parte Da sua caminhada Pede minha gatinha Minha gatinha Que às vezes apareceu Nos meus vídeos Foi ontem Ontem Nem deu sinal Que tava doente De repente A tia tá Aqui no meu Quentolho deitado ali Como ela sempre ficava Acho que ela tivesse Deitadinha ali No fresquinho dela Pra sempre ficar Quando eu vi De noite Minha filha Pai A Belinha tá Acho que ela tá morta Ela tá dura Tristeza Muito triste Isso foi um ponto Que me entristeceu Esse ano Mas o que Vamos dizer tristeza Acho que assim Livramento Aconteceu uma coisa Desagradável comigo Também como eu vou contar Também não me convém Mas vou colocar Como livramento Porque de repente Quem sabe Isso foi livramento Então é isso Uma pequena Retrospectiva Da minha caminhada Nesse ano de 2023 Que é legal Vamos agradecer Porque foi muito positivo Muito positivo Principalmente Por causa disso aqui É claro Primeiro lugar Nascimento Da minha valentina Mas isso aqui Foi o meu melhor presente Foi o meu melhor Depois da minha filha Só tenho tempo Coisa linda Roda de samba Rezende Malandro Obrigado a vocês Meus amigos Meus alunos Que fazem parte Dessa caminhada Fazem parte Da roda de samba Rezende Malandro Obrigado a vocês Esse vídeo é pra vocês Um feliz ano novo Que o papai do céu Abençoe todos vocês Estão aí dentro Desse grupo Tá legal Me ajudando Nessa caminhada Que vocês sabem Que é difícil Mas a gente está Se amando Nós já estamos Todos felizes Porque nós já estamos Pensando No dia 16 Do 11 De 2024 E como a gente fala Sempre no outro É logo ali Tá chegando E boa sorte pra vocês Cavaquinhos Cavacos Redentor Você vê ali no Instagram Que é o cara Que está dando força Pra nossa roda de samba Vamos pra cima Feliz ano novo Vem na linha Vem na linha Vem na linha Vem na linha Vem na linha